A capimometria é o outro método de monitorização muito importante. O que é e para que serve? Ele vai monitorizar para a gente o gás carbônico expirado. O cápido vende gás carbônico. Então ele monitora para a gente o CO2 inspirado e expirado. A faixa de normalidade é de 35 a 45 milímetros de mercúrio. É um método padrão ouro para confirmar que a sonda endotraqueal está no local correto. A intubação foi bem feita. Porque se a sonda está na traqueia e o paciente não está em parada cardiorrespiratória, esse paciente vai ter CO2 saindo do pulmão. Se esse tubo estiver no esôfago, que é um erro na intubação, não vai sair CO2 nenhum. Ele indica também a capacidade do paciente em realizar hematose. Então ele traz informações importantes sobre o débito cardíaco. Então na parada cardiorrespiratória e na reanimação cardiopulmonar, esse método é muito importante também. E ele traz informações indiretas também sobre a mecânica ventilatória. Quando a gente vai trabalhar com paciente anestesiado, sob ventilação, alguns com afecções pulmonares, como por exemplo nessa cirurgia de lobectomia pulmonar, é muito importante que a gente possa monitorar esse processo. Quando a artéria pulmonar pulsa, levando o sangue venoso lá para o pulmão, existe a chegada do gás carbônico que vem da circulação no alvéolo, é feita essa troca e esse CO2 é expirado. O paciente expira o gás carbônico e ele é percebido por essa pecinha, que é a pecinha do capinógrafo, que vai conduzir o CO2. Se a gente estiver falando do capinógrafo sidestream, vai conduzir esse gás para ser analisado no próprio equipamento. Se for um capinógrafo mainstream, stream de corrente, ele vai analisar aqui mesmo e vai dar para a gente uma curva que representa a quantidade de CO2 no volume, no anti-tidal, é TCO2, é TCO2, é o anti-tidal, no final do volume corrente, tidal é corrente, ou tidal, é volume corrente, ao longo do tempo. Então, o CO2 aumenta conforme o paciente expira. O paciente coloca o CO2 para fora e exala esse CO2. Quando ele inspira novamente, essa curva cai, porque o ar inspirado, o ar ambiente ou o ar do circuito anestésico, ele tem menos de 1% de CO2, então a gente vê uma linha de base aqui tocando praticamente o zero de CO2. Então, ele vai ajudar a gente a investigar, a identificar esse processo de hematóis. A gente pode avaliar ainda outros componentes da curva, como esse baseline inspiratório, então mostra para a gente se tem CO2 retido no circuito ou não. Então, esse ângulo, que a gente chama de ângulo alfa, que esse ângulo deve ser... Essa ascensão, primeiro, deve ser bastante inclinada, mostrando que o paciente consegue expirar de maneira satisfatória. Um paciente asmático, por exemplo, durante uma crise, ele vai expirar com uma curva de uma ascensão muito mais lenta. Então, esse ângulo aqui vai ser muito mais aberto do que esse aqui, esse ângulo alfa, mostrando que há uma dificuldade de expiração. Esse aqui é o normal. Esse aqui seria um paciente com uma obstrução de vias aéreas para expirar. Então, o CO2 é expirado. A gente vai ver o primeiro gás que sai, que é uma mistura do gás do espaço morto. Essa mistura de gases do espaço morto com o gás alveolar. Para quem não está acostumado com essa nomenclatura, sugiro que volte na fisiologia respiratória. Lembrando que essa aula de monitorização, ela depende muito da fisiologia, como eu falei lá no começo. E logo depois a gente entra na fase de expiração do gás alveolar, que aí sim a gente vai ter a maior quantidade de CO2, que realmente é a região mais rica em gás carbônico. E aqui a gente chega no ponto mais alto. E na inspiração, a gente vai ter esse nível descendo bastante, possivelmente até zero, ou níveis bem baixos de gás carbônico no circuito, porque o ar inspirado, ele praticamente não tem gás carbônico. Então é importante interpretar a morfologia da curva. Aqui uma curva normal, o ângulo alfa bastante satisfatório, o paciente expirando normalmente, fase de platô alveolar e fase inspiratória. Expirou, aqui, inspirou, expirou, e aqui, inspirou. E aí ele mostra o CO2 reinalado, zero, esse é o normal, não tem CO2 no circuito, e 33 milímetros de mercúrio, um valor bem próximo à normalidade, que é 35, de CO2 aqui no topo, exalado. Um valor bem próximo do normal de ETCO2. Olha só um paciente com dificuldade expiratória, ele está com uma obstrução expiratória, então ele tem mais dificuldade de atingir o platô alveolar, o gás alveolar leva mais tempo para chegar nesse pico. Olha só um exemplo extremo, a soma endotraqueal está dobrada, então o paciente não está conseguindo expirar, ele está com uma alta resistência de vias aéreas. Lembra que a gente comentou a formulazinha da resistência na lei de Hagen-Poselli para a pressão arterial? Aqui funciona do mesmo jeito. Então se eu tenho um raio muito pequeno, eu tenho uma alta resistência. Então aqui o raio diminuiu nessa região que o tubo, a gente brinca que ele acotou, velou, dobrou, esse paciente está tentando expirar e ele não consegue. Olha só como é que é difícil ele chegar na fase de platô alveolar que ele nem chega direito. Então uma ascensão muito lenta. Existem ainda várias outras modalidades, então a gente pode monitorar frações expiradas, gases anestésicos, ventilometria, métodos de monitorização da microcirculação que estão sendo mais estudados recentemente, monitorização da consciência pelo índice bispectral, pressão intracraniana, eletroencefalograma, tomografia por impedância elétrica para ver a parte pulmonar, débito cardíaco através de métodos mais ou menos invasivos, suangães, ecocardiograma, pressão intraabdominal, exames de sangue seriados para a gente avaliar o hematócrito, por exemplo, a hemogazometria, testes de coagulação, biomarcadores como lactato, treino a FOR, que é um método de monitorização do bloqueio neuromuscular, ecocardiograma, o BLU, que é um método de avaliação pulmonar com ultrassom, o AFEST, o TEFEST, que são métodos de ultrassonografia focada no trauma, então torácica e abdominal, são muitos métodos de monitorização que a gente pode empregar no paciente anestesiado ou no atendimento emergencial, que é importante conhecer. Aqui um exemplo de uma monitorização da microcirculação pela técnica OPS, olha só o capilar do paciente que está sendo filmado, a gente consegue ver as hemácias aqui dentro circulando, aqui um paciente com tônus vascular normal e aqui em B um paciente vasoconstricto, então olha só a diferença, a heterogeneidade desses vasos comparado a essa situação fisiológica e essa patológica, é um paciente com muita vasoconstrição periférica. Esse aqui é um vídeo mostrando a microcirculação de um paciente saudável, então a gente consegue ver as hemácias circulando aqui nos capilares, isso está sendo filmado na língua. Aqui um paciente em choque séptico, olha a velocidade muito baixa por causa de uma queda no débito, esse paciente, os eritrócitos aqui em uma circulação muito lenta, favorecendo inclusive a formação de trombo por um estado de baixo débito, uma heterogeneidade de capilares de alguns vasos constrictos, outros mais vasos gelatados também, mostrando um débito muito baixo, e esse paciente após a ressuscitação com um vaso gelatador periférico, a gente consegue observar uma melhora no vírgula. O índice bispectral, que é um índice baseado no eletroencefalograma, ele ainda tem algumas questões com validação na veterinária, algumas questões técnicas que precisam ser mais bem resolvidas, mas ainda assim é um método que traz para a gente informações muito importantes, principalmente quando a gente analisa componentes específicos das ondas eletroencefalográficas, a gente pode tirar muita informação, além do índice, que é um índice que dá para a gente, de 0 a 100, um estado no 100, paciente totalmente acordado, de 80 a 60 já é um paciente que está com alguma perda de memória, no caso, rebaixamento de consciência, perda de incapacidade de formação de memória, de 60 a 40, um paciente que está realmente num plano de anestesia geral, chegando a 40 ele já está num estado hipnótico muito profundo, e de 20 a 0, esse paciente já está entrando no que a gente chama de birth suppression, que é uma supressão muito profunda do sistema nervoso central, principalmente de córtex, até que ele possa chegar à linha reta, o flatline, que seria o zero, que é quando o paciente vem a óbito. Então, é um número que ajuda a gente a interpretar de uma maneira mais simples uma curva, que é um pouco mais complicada mesmo, mas que traz informações sobre a consciência. O ultrassom e a cardiograma, eu dou um destaque muito grande, a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas eu sugiro que todo mundo estude em detalhe esse método de monitorização, tanto o ultrassom quanto o eco, porque eles vêm sendo exigidos, inclusive de quem não trabalha propriamente com o ultrassom, mas sim o uso do ultrassom como uma ferramenta de monitorização e diagnóstico rápido no paciente crítico, no paciente emergencial, como os métodos AFEST, TFEST e o BLU, e o ecocardiograma de uma maneira um pouco também menos modificada. A hemogazometria, parâmetros muito importantes para a gente avaliar na anestesia, que infelizmente ainda não estão muito disponíveis na rotina da maioria das clínicas, mas que vem aumentando a disponibilidade desse método, é muito importante para a gente avaliar o equilíbrio ácido básico do paciente, e também a concentração de eletrólitos e outras variáveis também. Aqui um método de monitorização dos gases anestésicos, então um equipamento que dá para mim a quantidade inspirada e expirada do gás anestésico, isoflurano no caso, muito importante esse método para me dar segurança. E existem novas técnicas emergindo a cada ano, e o médico veterinário tem que se adaptar. Coloco uma foto aqui de fundo do Darwin, justamente para passar essa ideia de que a gente tem que se adaptar a tudo que aparece de novo e estudar de forma contínua para conhecer esses métodos, porque eles entram na nossa rotina com uma velocidade cada vez maior. Qualquer dúvida, entre em contato, vocês têm os canais aí de contato com a plataforma, telefone, Instagram, enfim, enfim. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilhe esse conhecimento.